A gente abre a edição de hoje falando sobre as regras do cheque especial que vão mudar. A partir de julho, os bancos serão obrigados a oferecer uma linha de crédito com juros menores para os clientes que usarem mais de 15% do limite da conta por mais de 30 dias. O objetivo é oferecer uma saída para evitar o super endividamento. É que os juros do especial estão em torno, olha só, de 325% ao ano. Uma armadilha difícil de se livrar. Vira e mexe, Renan precisa recorrer ao limite do cheque especial. O dinheiro extra ajuda na hora do sufoco, mas o advogado acaba pagando caro por isso. O valor é muito mais alto do que, por exemplo, os juros de um empréstimo, os juros de um financiamento, ele é bem mais alto. Em 2017, de acordo com o Banco Central, o cheque especial assumiu a primeira colocação no ranking das taxas de juros mais altas do Brasil, anteriormente ocupada pelo cartão de crédito. A taxa média do cheque especial é de quase 325% ao ano. Apesar da queda, o juro do cartão continua acima de 300% ao ano. A facilidade de acesso ao empréstimo é também seu principal risco, pois o reajuste é muito alto e as parcelas podem ficar inacessíveis. Pensando nisso, a Federação Brasileira de Bancos está adotando medidas para forçar a queda dos juros do cheque especial. A FEBRABAN anunciou um novo regulamento que deve ser adotado pelos bancos a partir do dia 1º de julho. Entre as mudanças, a principal é o parcelamento da dívida do cheque especial. As instituições financeiras vão ter que informar aqueles clientes que utilizarem acima de 15% do limite do cheque especial. Um período contínuo de 30 dias, ela tem até 5 dias a partir da identificação dessa utilização desse limite acima de 15% do cheque especial e informar aos clientes disso e propor uma proatividade que eles chamam, que é propor uma solução para o problema. Ou seja, oferecer ao cliente uma taxa diferente, inferior ao do cheque especial. E se esse valor for acima de R$ 200, o banco tem que oferecer um parcelamento dessa dívida do cheque especial. O cliente não será obrigado a contratar uma das alternativas oferecidas pelos bancos. Nesses casos, as instituições terão que reiterar as ofertas aos clientes a cada 30 dias. Apesar de ser uma chance a mais para o consumidor, a orientação dos especialistas em economia continua a mesma. O cheque especial deve ser usado apenas em situações de emergência. Começa a utilizar o cheque especial, que tem um juro altíssimo, porque ela não tem um controle dos seus gastos. Então você tem que sempre lembrar de planilhar, anotar o que você ganha, os seus gastos fixos, os variáveis e nunca gastar acima do seu limite. Tem que ter esse controle. O controle financeiro é o fundamental. Com certeza. E olha, uma outra mudança a partir de agora. Cheques de qualquer valor serão compensados em apenas um dia útil. Antes, os cheques de até R$ 299,99 demoravam dois dias úteis para cair na conta das pessoas físicas, empresas ou favorecidos. Passa, passa.